E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, louvado seja o nome de Yeshua, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse com muita clareza, com perfeição, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa dizer, em outras palavras, que aproveitará o homem de fé, ter fé, para ganhar o mundo inteiro, inclusive as almas dos outros, e vier perder a sua própria alma? Minha amiga, meu amigo ouvinte, de repente, você é aquela criatura que foi usada como a jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão era uma jumenta que carregava o homem de fé. Mas, o que adiantou aquela jumenta carregar aquele homem de fé, se ele acabou dando com os burros na água e dando no inferno? Assim também há muitas pessoas que nos ouvem neste momento, que dizem, puxa, eu levei fulano para a igreja, beltrano, cicrano, eu ajudei tantas pessoas, eu salvei a alma de muitas pessoas, mas eu mesmo estou perdida, perdido. Minha amiga, meu amigo ouvinte, de repente, você tem sido uma jumenta da fé, jumenta da fé. Ô bispo, você está me ofendendo. Não, eu não estou ofendendo ninguém, não. Porque a jumenta levou o Balaão, o homem de fé, para salvar os outros, mas ele mesmo não se salvou. Nós temos hoje aqui o bispo Marcelo Pires, lá da África do Sul, que teve uma experiência semelhante, que um dia foi trazido por uma pessoa, concorda comigo? Sim, senhor. Como é que foi essa história? Então, eu me lembro claramente de ter sido convidado à Igreja Universal. E quando eu lembro, eu me lembro que eu entrei na igreja, eu fui recebido por um obreiro, que sustentou a minha fé, me orientou, ele praticamente completou o trabalho de ter ganhado a minha alma, mas ele saiu da igreja. Quer dizer, jumento da fé. E o senhor sabe que depois que eu fui levantado na obra, eu o encontrei na rua. O que é isso? Perdido. Eu disse para ele, rapaz, você ganhou a minha alma e agora você se perdeu, o que é isso? E ele me disse a explicação dele, a desculpa dele, mas o que ele falou foi exatamente o que fez tomar o papel da mula da fé. Exatamente isso. Mula da fé. Para quem não conhece a mula da fé, a história é a seguinte. O rei de Moab estava aflitíssimo, porque os filhos de Israel tinham saído do Egito, e por onde Israel passava, não havia nada que podia ficar à frente dele. O povo de Israel era muito temido, muito temido. Aqui no texto de Números, Números capítulo 20, se eu não me engano, fala sobre isso. Quando, é 20 ou 22, fala sobre Balaão, o homem que realmente é 22, capítulo 22 de Números. Diz assim, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab. Nas campinas de Moab, ali na altura de Jericó. E Balaque viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moab teve grande medo deste povo, porque era muito. E andava, Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, Moab estava desesperado, desorientado, por conta do número dos filhos de Israel. Que nem estavam preocupados com ele, porque eles não estavam ali para lutar, para vencer todos os povos. Eles estavam ali para passar, apenas de passagem, rumo à terra prometida. Os filhos de Israel não queriam briga com ninguém, queriam apenas chegar na sua terra prometida. E deixar suas bagagens, começar a trabalhar e viver a vida. Mas, Moab teve grande medo. E ele chamou um profeta chamado Balaão. Balaão veio com a sua jumenta e Deus ficou irado, porque Balaão viera para profetizar a favor de Moab. Porém, Deus proibiu-lhe de profetizar, de dar a bênção, profetizar ou dar a bênção para Moab. Porque era a bênção de Balaão, significava a maldição de Israel. E Deus não aceitava aquilo, porque o juramento que ele tinha feito a Abraão, para com o seu povo, estava vigorando. E ele tinha obrigação, cuidado com o seu povo. Então, ele não deixou. Mas Balaão, puxa vida, ele foi cabissudo. Ele insistiu. Então, tem muitas pessoas que, como a jumenta de Balaão, levam pessoas à igreja, à fé, sustento, como fez com você, esse rapaz. Ajudam os outros, mas se perdem. É o que Jesus falou. O que adianta a pessoa ter fé para conquistar mundos e fundos, inclusive a almas dos outros, e não conquistar sua própria alma, sua própria salvação, não ganhar sua própria alma. Então, é por isso que nós estaremos trabalhando sobre a fé, os mistérios da fé, os segredos da fé. Porque, para mim, a coisa mais importante é a salvação da minha alma. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, de repente você foi uma pessoa usada por Deus para ajudar outras pessoas, mas você está aí caída, caído. Você está aí desesperado. Como esse rapaz, né, o Marcelo? Sim, senhor. Puxa vida, que tristeza, né? Você deve ter sentido muito mal quando viu aquele rapaz, né? Não, foi. Porque, quando eu entrei na igreja, ele foi o primeiro rapaz que eu conversei. E eu tinha a minha enfermidade incurável, que eu sofria de pancreatite crônica. Então, embora eu queria falar com o pastor, ele foi o primeiro. Ele olhou para mim e disse, olha, pela minha fé você está curado. Poxa, bispo, eu acreditei. Naquele dia eu fiquei curado. Então, quando eu vi ele na rua, mal vestido, o brilho que eu tinha visto nele na igreja já não tinha mais. E eu tentei trazer agora, ganhar a alma dele, mas ele não tinha forças. Ele teve força para me ganhar aquele dia. Mas agora ele não estava tendo força para permanecer naquilo que ele havia me ensinado. E olha, aqui entre nós, ninguém precisa saber disso, não. Tem a gente nessa situação, hein, rapaz? Tem muita. Lá na África, do Sul também deve ter, a África toda. Muita gente, bispo, muita gente. E é importante lembrar que o diabo está de olho nessas mulas. Porque eles estão trazendo almas e, de repente, o diabo nem se importa, porque ele já sabe que está se perdendo. Porque o senhor falou, aqueles que se perderam, e tem muitas mulas aí para se perder, que já estão trazendo almas para a igreja, mas já estão de olho no ouro que o diabo tem apresentado. É, Jesus, na tentação de Jesus, o diabo apresentou para ele ouro, né? Falou, olha, aqui o ouro. Mas Jesus manteve os seus olhos no altar. Então, quem tem a sua fé, o seu foco no ouro, perde a visão do altar, consequentemente, perde a sua salvação. O que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar sucesso, ter conforto, ter iates, aviões, poder viajar, comer o que bem entende, poder comer as melhores iguarias do mundo, poder fazer como muitos governadores fazem, deixam o povo amíngua, afogado na lama da chuva de janeiro, e governadores vão lá para comer nos melhores restaurantes de Paris. O que adianta isso? Pode roubar a vontade, pode fazer o que bem entende, se vai perder a sua alma. O que adianta? O que adianta ter todo o ouro do mundo, mas um dia vai cair na sepultura, vai ser jogado na sepultura? E não adianta ter uma sepultura bonita, maravilhosa, linda. É sepultura. Sepultura é sepultura. tanto faz em caixão feito de madeira rude, como um caixão de ouro. Não interessa. Todas as pessoas irão descer a sepultura. E a alma? E a alma delas? E a sua alma, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você que está me ouvindo nesse momento, eu pergunto, o que você vai fazer com a sua alma? Não, você não vai fazer mais nada depois de morto. Você só pode fazer por ela enquanto você estiver vivo. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está preocupado com o seu corpo físico, você faz exercício, você faz tudo para ter um corpo sarado, para que as mulheres fiquem olhando e admirando, e tal, a sua beleza, a sua força, a sua sabedoria, o seu carrão, as suas conquistas, o seu sucesso no rádio, na televisão, no cinema, o seu sucesso espalhado pelo mundo inteiro e tal. Mas um dia, esse corpo que você tem todo saradão, ele vai ficar murcho igual maracujá de gaveta. Você já viu maracujá de gaveta? Maracujá de gaveta é todo enrugado. Ele é encolhido, ele é seco, duro e está todo enrugado. Por quê? Porque é a natureza. A natureza acaba com qualquer corpo, qualquer coisa. Nada permanece nesse mundo, a não ser a alma. Você não leva nada desse mundo. Nós não levamos nada desse mundo, a não ser a nossa alma. E a alma vai para onde? Para onde vai a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aliás, você sabe, aqui, até como testemunho meu, eu era jovem, tinha o quê? Dezoito para dezenove anos. Então, eram dezoito anos. E eu estava me preparando para entrar na faculdade. E eu pensava no meu futuro, eu pensava nos meus projetos, que é uma coisa normal, é uma coisa natural, que todos os jovens pensam no futuro, pensem no futuro. E eu vinha caminhando pela rua, pensando, projetando os meus sonhos, de forma que, em dado momento, eu ouvi, como se ouvisse a voz de alguém, eu ouvi claramente o Espírito Santo falando para mim assim, o que é que aproveitará você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Caramba! Na hora, eu tomei um susto. Eu tomei um susto violento, violento. Eu me lembro até o local onde eu estava. Eu estava ali na Lapa, encaminhando para a rua 7 de setembro. Eu estava vindo do bairro de Fátima, lá de casa, para a rua 7 de setembro, perto da Praça Tiradente. Mas, ali na Lapa, quando eu ouvi essa voz, eu disse, não, eu deixo o meu futuro, os meus sonhos, os meus projetos pessoais, eu abandono tudo, 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 para investir na minha alma, para investir na minha salvação. E é o que eu tenho procurado fazer. Eu me preocupo pelas pessoas, eu estou sempre orando pelas pessoas, pelas almas, atendendo, procurando ajudar as pessoas, mas eu nunca, jamais, em tempo algum, tiro ou deixo de lado, ou desprezo, ou relaxo com a minha salvação, de maneira nenhuma, porque não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Nada. Não adianta nada. Jesus ainda completa dizendo, que dará o homem em troca de sua alma? O que você pode dar em troca de sua alma? Não há nada nesse mundo mais precioso, minha amiga, meu amigo, do que a sua alma, do que a sua salvação. Nada. Se você tem que abrir mão de amizades, de parentes, de entes queridos, por causa da sua salvação, vá em frente. Jesus disse, quem ama pai, mãe, marido, mulher, filho, e tal, 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 mais do que a mim, não é digno de mim. Então, vale a pena você até ficar isolado, sozinho, sem ninguém, mas salvo. E não é isso que muita gente pensa. Nós temos, então, nesse mundo, muitos ou muitas jumentas da fé, jumentas da fé. jumentas, é realmente isso, jumentas da fé, que carregam os outros, que levam os outros à salvação, mas elas mesmas relaxam com a sua própria alma. E eu estou falando com muita gente agora, nesse momento. Você que está me ouvindo, que está nessa situação, você se encaixa perfeitamente, você tem sido um jumento da fé, ou uma jumenta da fé. E o jumento, você sabe que é a característica do jumento? Você sabe qual é a característica do jumento? Não, não é o senhor. Sabe não? O jumento é teimoso. É teimoso, mas é teimoso. Quando uma jumenta empaca, não tem nada que arranque ela de lá. Só morta. Porque ela é teimosa. Eita bicho danado de teimoso. Então tem muitas pessoas teimosas, cabiçudas, cascudas, sabem da verdade, sabem o caminho da salvação, conhecem tudo, mas continuam ali cabiçudas, cascudas, emperradas. Não, eu não aceito, eu não vou. Fulano me fez isso, Beltrano falou isso de mim. Quer dizer, picuinhas que não permitem que a pessoa dê um passo à frente. Minha amiga, meu amigo, minha jumentinha, meu jumentinho, você que tem sido jumento da fé, você que tem sido uma jumenta da fé, cuida da sua alma, seja inteligente, um pouquinho só, custa nada você ser inteligente, usar a fé com inteligência. Porque Deus não nos tem dado fé apenas para conquistar mundos e fundos, mas sobretudo conquistar nossa própria alma. Se você conquista mundos e fundos, mas não conquista sua própria alma, você está sendo um jumento, uma jumenta, está sendo burro, está sendo um cabiçudo, está sendo teimoso, teimosa. Então, cuide da sua alma, minha amiga, meu amigo. Porque se você não cuidar dela, quem o fará. Essa é a realidade. E a verdade, a bem da verdade, que nós estamos chegando no final dos tempos, em que é cada um por si. Cada vez mais, os dias estão difíceis, cada vez mais difíceis, cada vez mais difíceis, menos amor, mais ódio, mais desgraças, mais violências, ferocidades. O mundo está cada vez mais feroz, cada vez mais feroz. E no fundo, no fundo, Deus até permite tudo isso para que nós venhamos colocar nossa barba de molho e cuidar da nossa alma. Porque vai chegar o momento em que o anjo vai tocar a trombeta e no campo, se tiverem dois, um vai ser deixado e o outro será levado. Na cama, se tiverem dois, um será levado, o outro será deixado. Eu sei, minha amiga, meu amigo, que os dias são cada vez piores e cada vez mais há egoísmo. egocentrismo. Então, cuide da sua salvação, cuide da sua alma, porque essa vida passa como tudo passa neste mundo, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para si. é um que a honra A CIDADE NO BRASIL 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 Mas esses mesmos argumentos não servem para eles Eles têm argumentos para os outros Mas os argumentos deles não atendem a necessidade deles O que é isso? Isso se chama hipocrisia Quer dizer, jumentos da fé, jumentos da hipocrisia Essa é a realidade É o que mais existe por aí Então tem muita gente Olha, se você está se ofendendo porque eu estou falando assim Paciência, meu caro, minha amiga, meu amigo Eu não posso fazer nada Eu não vou deixar, não vou policiar as minhas palavras Para não venha falar aquilo que você tem que ouvir Porque vai lhe ofender Não, é isso aí, é isso mesmo, jumento da fé Tem fé para levar os outros à salvação Mas não tem fé para levar-se a si próprio Salvar a sua própria alma Que é uma coisa mais importante E é por essa razão Que esse curso dos mistérios e segredos da fé Que nós teremos aqui a partir deste domingo Depois da manhã, seis da manhã Meu Marcelo É justamente para levar as pessoas Uma consciência de fé inteligente Uma consciência de fé sobrenatural A fé de Deus Porque dura coisa é ver pessoas usando a fé cega Dura coisa é saber da cegueira da fé que muitas pessoas têm Pessoas que interpretam a Bíblia de qualquer maneira De acordo com seus preceitos, as suas vontades, as suas cobiças E quando nós vamos falar sobre esse assunto de fé Nós vamos focar justamente isso Porque nós temos que separar a fé natural Da fé sobrenatural A fé natural todo mundo tem A fé sobrenatural é dom do Espírito Santo Vem do alto A fé sobrenatural é inteligente É sábia Pesa, coloca na balança As coisas, o que ela tem nas mãos Para então avaliar-se É como Jesus mesmo ensinou Jesus disse Quando alguém for construir uma torre Deve-me dias Se pode terminá-la Para que não tendo começado a construção Pare no meio do caminho E seja envergonhado e humilhado por todas as pessoas Dizendo, poxa, esse camarada começou a construir uma torre Mas não para Mas não acabou Quer dizer, fica aquilo ali Se deteriorando e tal E acabando Quando fores lutar E sair batalha com alguém Meça, veja quantos soldados você tem Se você tem cem E o inimigo tem mil É melhor você não sair a guerra com ele Porque não vai dar certo Não vai dar certo Melhor você então entrar em acordo com o seu inimigo Então a fé Tem que ser inteligente Você tem que usar a fé inteligente Porque se você não usar a fé consciente A fé inteligente A sua fé será cega E você pode dar no inferno Com toda a fé que você tem Então nós temos que ter Esse discernimento espiritual De como devemos usar a fé De como nós podemos usar essa ferramenta Que nos faz comunicar com Deus Você sabe, Marcelo Que a fé É o único canal De comunicação com Deus É a fé Se esse canal estiver obstruído Então a pessoa está perdida E sem fé É impossível agradar a Deus E a vida Só é possível pela fé Quer dizer Quer dizer, a fé É o fundamento O fundamento da vida Ninguém É capaz de ter fé E não ter vida A não ser que tenha uma fé Natural Uma fé Cega Como são As pessoas religiosas As pessoas religiosas Têm uma fé cega A fé sentimental A fé que é natural Que está unida Dos sentimentos Dos sentimentos do coração A verdade A bem da verdade A fé sobrenatural A fé que nos comunica com Deus Não tem nada a ver com sentimento Nada a ver com coração Ah, eu estou sentindo isso Eu estou sentindo aquilo Nada disso Quando a pessoa Tem a fé Do Espírito Santo Que é o dom dele A fé que eu tenho É um dom Que o Espírito Santo Me concedeu Então Essa fé Essa fé Faz com que Nós avaliemos Os fatos Faz com que nós Venhamos pesar O que nós Temos nas mãos A fé sobrenatural Ela é a única Capaz De fazer com que Os desejos De Deus Venham ser realizados Que seja Que significa Melhor dizendo A salvação Da nossa alma A fé Que ela é Desfocada Leva a pessoa Se preocupar Com o carro Que ela vai comprar Com a casa Que ela vai ter Com tudo aquilo Que não a leva Ao reino de Deus Então Uma vez que a pessoa Ela abraça A fé sobrenatural Ela entra No reino de Deus A alma dela É ganha E ela vai ganhar As pessoas Também Para o reino de Deus É o que nós Estávamos falando A respeito De Deus O que mais Agrada A Deus O que mais Honra Ao Senhor Deus Altíssimo O que mais Dá prazer Ao Deus Altíssimo Que mais Qual é o maior Prazer Que o Deus Altíssimo Eterno Todo-Poderoso Tem O maior Prazer Que o Todo-Poderoso Tem Minha amiga Meu amigo Não é louvores Não Não são louvores Adorações Reconhecimento Não Ofertas Não Dizmos Não A coisa Que mais Agrada A Deus O objetivo De Deus O foco De Deus O sonho De Deus O sonho De Deus São almas Salvas Não tem nada Mais glorioso Do que Eu prefiro Ganhar Uma alma Uma alma Para Jesus Do que Viver Todos os meus Dias aqui Na terra Com os braços Levantados Adorando Louvando Cantando Canções Etc Etc Então tem Muitos Crentes Tem muitas Pessoas Que dizem Crer em Jesus Que adoram Ficar ouvindo Músicas Evangélicas Curtindo Canções Mas a Bíblia Fala Que Como Vinagre Em ferida Ou limão Em ferida Assim É aquele Que Intoa Canções Para quem Está sofrendo É muito Forte isso Então eu prefiro Ganhar uma alma Do que está Louvando Ao Senhor Porque eu vou Ter tempo Quando eu estiver Com ele De louvá-lo Por toda a eternidade Mas aqui na terra É guerra Eu tenho que usar Fé Para Levar o máximo Possível De pessoas Aos pés do Senhor Com Jesus Mas não esquecendo Da minha Mais no livro Mais no livro Mais no livro da vida Mas ela Ela se perdeu Por causa de um namorado Por causa de uma oferta Do patrão dela Ela E ela Só se perde Hein bispo Se ela está na fé Natural Porque quem está na fé Sobrenatural Focada no altar O diabo não alcança ela De jeito nenhum Até porque Existe uma Armadura De Deus Que protege A pessoa Contra Toda a fúria Do diabo E seus demônios E é sobre isso Que nós estaremos Falando E ensinando Neste domingo A partir deste domingo Porque nós vamos Paulatinamente Nós vamos falar Sobre os segredos E os mistérios Da fé Nós vamos Investir Nessa consciência De fé inteligente Para que os Interessados Em salvar A própria pele Ou a própria alma Venham Se armar Para não perder Aquilo que conquistaram Um tanto sacrifício Um tanto sacrifício Então nós Estaremos Neste domingo A partir deste domingo E eu quero também Deixar aqui um aviso Porque muitas pessoas Estão pedindo Bispo Eu moro fora do estado De São Paulo Eu moro fora da cidade De São Paulo Eu não posso estar aí É muito cedo Para mim Eu tenho que viajar Toda noite Seis horas Não dá Para mim Infelizmente não dá Você pode ficar tranquilo Porque o que nós Vamos passar aqui Para as pessoas Que vierem aqui De São Paulo Nós vamos Transmiti-lo Também Para os que estão Fora da cidade De São Paulo Fora da cidade De São Paulo Então nos estados No interior De São Paulo Nós vamos ter reuniões Onde vai ser Ministrado Esse curso À disposição Para as pessoas Gratuitamente Então nós vamos Colocar tudo Gratuitamente Para todo mundo Mesmo você Que me ouve Lá do exterior Da Europa Estados Unidos Enfim Através da internet Nós vamos disponibilizar Através De um canal Fechado Apenas Para os que não Poderão estar Conosco aqui Nós não vamos Abrir Para todos Afim de que Nós Não venhamos Jogar Pérolas Aos porcos Pérolas Aos porcos É você Dar o melhor De si Para porcos Então nós não vamos Fazer isso não Nós só vamos Dar aquilo que nós Temos recebido De Deus Para as pessoas Sedentas As pessoas que tem Sede E fome De ouvir De aprender Para praticar A palavra de Deus Então Minha amiga Meu amigo ouvinte Se eu estou Se você está Achando-me Um tanto Exagerado Não tem problema Se você me critica Não tem problema Se você me odeia Não tem problema Eu vou continuar Na mesma fé Eu vou ajudar Os interessados Os sedentos Como Jesus Jesus disse assim Quem tem sede Venha a mim E beba Por que ele falou isso? Por que ele não disse Olha, vocês que tem sede Espere que eu vou até aí Onde vocês estão Ele não disse isso Ele não saiu Aleatoriamente Pelas cidades Impondo as mãos Sobre os enfermos Doentes Necessitados Tirando as pessoas Da miséria Ele podia fazer isso Não As pessoas tinham que ir Até ele É diferente Por que? Porque quando as pessoas Vêm até Jesus Elas manifestam a fé Manifestam interesse Então eu É justamente o trabalho Da igreja universal Do reino de Deus É justamente o trabalho Por exemplo Do tratamento Que o bispo Formigoni Está fazendo Aos domingos Que inclusive Nesse domingo Vai ser três da tarde Também às seis horas da tarde Nós teremos dois horários À tarde Para o tratamento Dos vícios Ele poderia Sair Pelas Cracolândias Da vida Impondo as mãos Para libertar as pessoas Só que não ia funcionar Por que? Porque não haveria fé As pessoas Que estão Carentes Tem que ir lá Elas tem que Se movimentar Porque aí Está o despertamento Da fé Porque se nós Sairmos Pelas Cracolândias Da vida Impondo as mãos Sobre os enfermos Oprimidos E libertar Os cativos Da droga Não iria funcionar O nosso poder Não iria Ter nenhum efeito Na vida dessas pessoas Porque elas precisam De fé Elas precisam Da fé Senão Não funciona O poder Que Deus nos dá Então Minha amiga Meu amigo ouvinte É por isso que nós Nos localizamos Nós ficamos Nós ficamos O pé Na igreja Esperando as pessoas Que creem Virem As pessoas Que chegarem Com fé Elas vão Receber Agora se ela vier Também curiosa Para ver Tal Não vai acontecer Não vai acontecer Porque ela não Venha Ela não Traz a fé Se a pessoa Vier A título de curiosidade É melhor que ela não venha Se ela vier Aqui na igreja De forma De forma Que ela Venha Como Uma pessoa Para olhar Ver O ambiente Avaliar Avaliar O ambiente Aí não vai acontecer Nada com ela Agora se ela vier Com sede Ao pote Se ela vier Com sede A água Da vida Então Acontecerá Aquilo que ela quer Porque Deus é o mesmo O que ele fez no passado Ele faz no presente E o fará no futuro A bíblia fala Que Chegar da tarde Ao cair da tarde Trouxeram A Jesus Muitos doentes Enfermos Necessitados E ele Com a palavra Os libertava Curava Etc Etc Então as pessoas Traziam até Jesus Os necessitados Eu lembro também Que Pedro Quando foi Numa determinada cidade Eles colocavam Preparavam os enfermos Porque eram muitos Em fila Faziam uma fila Enorme E com a sombra De Pedro Curava os enfermos Porque Aquelas pessoas Que eram tocadas Pela sombra Do apóstolo Pedro Eram curadas Porque elas estavam ali Determinadas A serem curadas Então esses são Segredos São mistérios Que nós queremos Falar neste domingo Que nós vamos ensinar As pessoas O mistério O mistério O mistério Da fé É extraordinário Porque Mesmo Que as águas Estejam Tempestuosas Nós Acabamos Por andar Sobre elas E as pessoas Que vierem Nessa fé A fé Despertada Elas vão receber Essa armadura E essa armadura Ela vai fazer A diferença Na vida Das pessoas E todo mundo Vai ver E isso que é o legal As pessoas Vão olhar Para ela E vão notar Que há Vão notar Que existe Algo diferente E a diferença É a armadura Da fé E essa armadura Ela vai revestir Ela hoje E não vai sair Mais Só quando ela estiver Na presença De Deus No céu Você sabe Que a armadura De Deus Não pode ser Tirada Para ser lavada Você não pode pegar A armadura De Deus Chegar em casa Você usou A armadura De Deus Na rua No trabalho Chegou em casa Bom, agora eu vou tomar um banho E vou lavar a minha armadura Dia de folga Não tem isso A armadura tem que estar com você 24 horas por dia Não precisa lavá-la Porque ela é limpa Por si só Mas você tem que estar com ela 24 horas por dia E 365 dias no ano E por toda a vida Você não pode tirá-la Nem por um segundo Senão você está sujeito A ser atingido Pelas setas do diabo A limpeza dessa armadura E também a manutenção Bispo É a palavra que ela vai receber Aos domingos Às 6 horas da manhã Então Minha amiga Meu amigo Só que no templo Aqui na avenida Celso Garcia Aliás 605 605 O templo de Salomão Nós estaremos Aqui aguardando por você E Para que você venha Ser saciada Com a água da vida E você que está longe Que me ouve de longe Você também será saciada Porque O pastor da sua cidade Da sua região O bispo Vai repetir Esse estudo Com você Eu não sei se é À tarde Às 5 horas da tarde Ou às 6 da tarde Ou será Pela manhã No outro dia Enfim Mas você deve procurar saber Porque Nós estaremos tratando Dos segredos E mistérios Da fé Aqui no templo de Salomão Neste domingo A partir deste domingo Às 6 horas Da manhã E todos os domingos Estaremos Nessa fé Você vai ter que levantar De madrugada Ah vai Você que gosta de dormir Até um pouco mais tarde Se você quiser Você vai ter que levantar Mais cedo Você vai ter que levantar De madrugada Como Jesus fazia Jesus saia de madrugada Lá do monte Das oliveiras E ia direto Para o templo Para ensinar E os interessados Iam lá Quem quiser Fica à vontade Ficamos por aqui Deus abençoe a todos E até a próxima Em nome do Senhor Jesus